TV PSG Web, hoje aqui na quadra Nova Society, categoria Sub-13, tá jogando a equipe do Cracknet, do Menino Matarazzo, versus a equipe do C-13. O jogo tá... o jogo tá 0x0. Equipe de arbitragem, Adriano. Representante na mesa, Eduardo Campos. A equipe do C-13 é do professor Vitor. E do Cracknet é do professor Ricardo. A equipe do Cracknet é composto com Pedro Souza, camisa 11, Davi, seis, Gustavo Santana, Júlio Andrés, Juan, Pietro, Lívia, Silas, Felipe Lopes e Daniel Oliveira. A equipe do C-13 é Giovana Soares, Gustavo Rodrigues, Gabriel Moreira, Renan Bastos, Daniel Freire, Rafael Rodrigues e Renato. Fim do primeiro tempo, jogo 0x0.